A Nariê é uma mulher que, quando estava solta, tinha mania de andar pelas ruas das cidades por onde passava a procura de novas vítimas. De preferência, homens idosos e que morassem sozinhos. Ela chegava na desculpa de que estava procurando uma casa para alugar. Só no setor Cristina, em Trindade, foram duas vítimas somente na semana passada. Em todos os casos, ela chegou com essa desculpa esfarrapada de que estava procurando uma casa. Na inocência, os homens davam a atenção para ela. E em todos os casos, ela se mostrava uma pessoa educada, gentil, boa de lábia. Ela pegou dois copos, colocou o refrigerante para ele, mexeu com uma colher e ele tomou. Ele caiu e apagou. Só o dinheiro, mais nada mexeu. Ela teve até um pouquinho de consciência que ela tinha um pouco de dinheiro na carteira também. Ela pegou só o pacote, cinco mil. E no mesmo bairro, a Nariê encontrou uma outra vítima, um senhor de 81 anos. Ela pediu para ir ao banheiro e não fechou a porta. E ela saiu devagarzinho. E na primeira tentativa, ela abriu uma gaveta, como essa. E já encontrou o dinheiro lá dentro. E detalhe, ao lado tinha um cartão. E junto ao cartão, tinha a senha. Aí ela saiu e gastou o dinheiro. Ela pegou o dinheiro na quarta-feira e eu vim da fé no sábado, que eu vim mandar a benzeria. Aí fui pegar um dinheiro para levar para dar a velhinha aqui de benzeria. Eu sempre gosto de agradar, não sei lá. Aí quando eu abri o cachorro, não tinha o tostão dentro. Aí ela catou o dinheiro, catou o cartão, catou a senha, o cordão de ouro que eu ganhei quando eu estava fazendo aniversário. E ela gastou quantos reais da sua conta? Da minha conta foi embora, quase 7 mil, né? Ela estava em uma clínica de estética, tentando mudar o rosto, pronta para colocar essa peruca, mas não adiantou não. A polícia prendeu. E ela está aqui. Vamos tentar saber o que ela tem a dizer? Ô, Nariê, você tem alguma coisa a justificar? Estava precisando de dinheiro em casa? Como é que era isso? A gente não está aqui para te julgar. A gente quer ouvir sua versão. Você pode falar com a gente? Se ela conseguisse retirar o dinheiro sem maiores situações de violência, ela conseguia. Se não, ela aplicava sempre um rivotril, uma bebida, certo? A pessoa tem a questão da violência própria, a pessoa ficava impossibilitada de reagir. E ela retirava todo o material da pessoa, joias, dinheiro, o que ela pudesse levar da residência, ela levava. Desde 2006 que ela pratica esse tipo de crime e todos no mesmo modo desoperante, ou furto ou roubo, utilizando esse tipo de artifício. Ela tem dois mandatos de prisão em aberto, um preventivo, que nós não podemos cumprir devido ao período eleitoral, e o outro definitivo, que a gente deu cumprimento na data de ontem. Podem ter novas vítimas? Pode sim. Quem reconhecer ela, nós vamos mostrar as imagens, quem reconhecê-la ou reconhecer o veículo pode entrar em contato pelo 197, se não quiser aparecer, ou pode se dirigir até uma delegacia de polícia e registrar a ocorrência que será encaminhada para nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.